Olha aqui, só o ouro aqui levou Vai, que esculpinha Olha aí, carabinha Só o ouro aí, estamos aqui de novo Olha aqui Vamos estar aqui Uma fraldinha aqui, maravilha Costela maravilhosa, só o ouro Bom dia, só o ouro por aí Estadinho de 3 graus, né? Olha aí Maravilha Só o ouro por aqui Aí, o ouro em branco Maravilha Só o ouro por aqui O pizinho Uma pamonha que ela fez aqui assada Maravilha Peixinho, vinho Olha a panceta Picar no alho Para aqui Minha goiaba Aqui, um churrasco, maravilha Só o ouro aqui Aqui, um segmentinho Maravilha Só o ouro por aqui Aqui Papézinho Daora Só o ouro Olha aí Embaçou tudo Só o ouro aqui Maravilha Maravilhoso Olha aqui Olha aqui Demolição Aqui vai ser o closet Aqui vai ser o banheiro Aqui é o quarto aqui Só o ouro Manchando Bom dia Vamos fazer um franguinho caipira aqui Só o ouro Passar uns bifinhos também Aqui Vamos pôr para fritar aqui Vamos pôr para fritar aqui Olha aqui Descascando um piquinho aqui Lá no espaço verde Olha que maravilha Só o ouro aqui Vamos fazer com o nosso franguinho aqui Olha aqui Temperinha aqui Olha que coisa mais linda Isso é o ouro Agora vamos colocar a cebolinha Tinha de cheiro Aqui o nosso franguinho Fazendo arrozinho Aqui Piquizinho Eu pintei a banana ali No óleo frio Como sempre Piquizinho está aqui E aqui o feijãozinho estava cozido né Estava congelado Já arrumei ele Aqui minha mãe enrolando biscoito de queiro para congelar Só o ouro Aí Biquinho Bom dia Aquele feijinho Só o ouro Maravilha Maravilha Um churrasco aqui Bombano Bom dia Hoje é feriado né Tem a sortimezinha caprichado aqui Portinho de uva Banana Doce de leite E goiaba Que maravilha 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 Saladinha aqui com a abelha, só o ouro por aqui feriado, né? Vamos ver, limpecinha caseira, apimentada, só o ouro, pãozinho branco, tropeiro, tomada de lá, da mônica, moqueca, de lugar de curva, palmito de surpresa, nasanja, borrinha, esponenta, batata doce, canha, corrigindo em V, maravilhoso, transforme o leitinho, e essa outra aqui, aqui, passeando um pouquinho, e a leia aqui ó, fazer com queijo de coalho, ou a correria tá grande aqui, vou filmar um pouquinho aqui nosso buffet, aqui ó, as carnes, maravilha, goiabada, picanha, facetinha, aqui gente, nosso buffet, eu não fiz as stories todas ali, porque, tem um parou aqui, olha o telefone tocando de novo, só o ouro por aqui, ai graças a Deus. Olha aqui nossa saladinha, um pouquinho atrasada aqui, vendendo as marmitas ali, olha que maravilha, só o ouro aqui meu povo, tem um pouquinho de raro, e aqui, e aqui, o ouro de dama, e aqui, o ouro de no fundo, e aqui, um pouquinho de água, no fundo de carruzado, O que é isso? Está aqui. A gente pode pegar aqui. A gente pode pegar aqui. A gente pode pegar aqui. Vamos lá. A gente pode pegar aqui.